O que é a Barbie? Você quer ser meu namorado? Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas negosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Sou a Barbie girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda, vá, 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 deixa eu me arrumar Anda, vá, 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 já vou, já vou Anda, vá, 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 deixa eu me arrumar Anda, vá, 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 já vou, já vou Se eu fingir uma estrela, você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando quer, bate pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber quem me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda, Barbie, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar Anda, Barbie, vamos, Barbie Já vou, já vou Anda, Barbie, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar Anda, Barbie, vamos, Barbie Já vou, já vou Sou a Barbie girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda, Barbie, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar Anda, Barbie, vamos, Barbie Já vou, já vou Anda, Barbie, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar Anda, Barbie, vamos, Barbie Já vou, já vou Você pode me esperar um pouco, Ken? Claro, por você eu faço tudo Ah, melhor assim Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo